Decisão de remodelação para o governo da UALU, Fossai, Lius e Comunicado Oficial, já foi em Conferência Nacional da RUAG, AMP, em Behalau e a Centro de Formação Tibar. A razão de si de remodelação, também atuadia e desempenho do governo, não nos responde à necessidade de desenvolvimento nação. Mas que não é antes de primeiro-ministro da UALU, Fossai Katak, oitavo governo, se la hallo remodelação. Maibirá foi em Conferência Nacional, AMP, Badaruak e a Louron Sanul Resinem Fulangne, Fossai Katak, o governo da UALU se la hallo remodelação. Celestina Teles, Aniceto Leite, GML.